TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Óticas Caron, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Enxergar bem, muda tudo. Rua Castro Alves, número 50, Euclides da Cunha, Bahia. Frigorífico Rei da Carne, higiene, qualidade e melhor preço de Euclides da Cunha. Agora com duas casas comerciais na Avenida Rui Barbosa. Olá, bom dia a todos. Demoramos um pouco aí para mostrar os melhores momentos da nona rodada do Campeonato Euclides. Devido a uma série de fatores, a greve que nossa equipe é pequena, fazendo a cobertura da greve dos caminhoneiros. Mas nós estamos trazendo agora os melhores momentos do primeiro jogo da nona rodada, que aconteceu no último sábado no estádio Luiz Águia de Carvalho, o Luizão. A maior goleada do campeonato. Dego Pax venceu Araçais por 9 a 2. Fique agora com os melhores momentos. Euclides da Cunha, torrão adorado, tão decantado no mundo inteiro. Os sertões veio nos trazer a glória, a nossa história, o sertão brasileiro. Por muitos anos foi aqui adorado, o Bendegol, famoso meteorito. Nosso sertão, um jardim em festa, foi o escolhido mais bonito. Euclides da Cunha. 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 Vamos ao intervalo comercial, depois retornaremos com a chuva de gols de Dego Pax. Euclides da Cunha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri